E agora, sem abraço, sem carinho, sem cheiro no camcote, quero nem saber de nada, só sangue, chuva de sangue, tira aí o Pobar, MC Pá, perdendo de novo, Pobar, tivemos um hoje Todo mundo com paz, obrigada A gente começa Aê, a Leviski, viu, chamou, começa, levanta um flash aí Mas aê, família, quem quer batalha boa, grita o quê? SONQUÉ! É isso, caralho, é a trincheira Se ela começar Já na mão pra cima, família, certo? Final daquele jeitão Se o bichinho não trabalha É isso, caralho, é o final certo Ei, ei, ei Agora, gol Dizem de você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ordem ser o primeiro menor aposentado! Como pôde! Tá correndo do Johnny até hoje! A semana toda vai ser assim, o Johnny vão ter que citar, quando o homem tá presente vão ser homem pra pensar? Aí não é, tem que citar sempre o Johnny, porque a sua cê não faz! Falando de Johnny, agora eu te esmerilho, que mãe é você que não defendeu seu filho? Tem que passar, né Eu te procurei, Lembinski, não tava lá! E você por que eu não defendeu seu parceiro? Porque você tava chupando o Oroge primeiro! O correio, eu posso correr, nessa boa quando foi que ocorreu de você? Algumas desses, tá entendendo, antibodies! Eu mando ver se bate E você babando do Nicholas Walter Tá entendendo? E agora eu levo a bala Vou te peitando de frente Se eu entrar, eu vou ser o rei do Tchulala Da hora, na proposta Rei do Tchulala quase foi quando eu te carreguei nas costas E outra coisa que eu faço nesse frio Eu defendi ele de dubla Quando eu te bati Ele paga de marrento Piriripopó, quando o Johnny vai pra cima Eu sou de menor Sai daqui, o Mosca não tava no BBB? Ae, família, vale o que é que é que é que é que é Vai, vai Ae, pra quem derrima Barulho, quem gostou das imagens de Levi's que chamo eu Diferenciadamente, mentemente Barulho, quem gostou das imagens de Mike's e Inki Sabu Barulho e mão pra cima, certo? Quem gostou das imagens de Levi's que chamo eu Diferentemente, mentemente Barulho e mão pra cima, quem gostou das imagens de Mike's e Inki Sabu Ooooooooooooooooooooooo Que visual Sim, Sabu a Amazeli e tudo o que faz Contra E quem terminou, Sena Leite? Começa! Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ae, levanta a mão aí em casa também, é poucas ideias Vejo o começo? É A galera Aqui vai com o braço e voooool Bora galerinha E o flash? 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 É assim ó É assim ó E aí Olha a voz Olha o flash Vai ficar no pé Vai ficar no pé Vai ficar no pé Olha a boca, olha o flash Manda o cigarro no pé Manda o cigarro no pé Como disse o Mikezinho, chega agora, tis mirilha Mãe, briga com o filho hoje, no caso de família Olha o cigarrinho, passa, relaxa Nós não vamos jogar fumaça na sua casa Demorou, então eu vou fazendo minha trilha Mikezinho e bêbado, hoje no caso de família Tá bebendo e senta no trono Ninguém te falou que cu de bêbado não tem dono Tá improvisada, aê galera Vamos bater uma salva de palma que eu nunca vi essa decorada Hoje eu boto a criança no lugar, então o programa é da Supernanny Não joga fumaça na sua cara, aqui na disciplina Não vou jogar porque eu ganho só com rima Bota a fita, bota a fita, bota a fita Você, fala muito só que na minha frente Você não é eficaz, apanhando justificativa, sou menor E você quando apanha, eu não rimo mais Olha aqui, tá falando, você tá ligado, agora eu sou feroz E você quando apanha, lembre-se Gente, perdoa, eu tava sem voz Isso é rap, ah, beat, ah, nós já acompanha Nós jogou fumaça, mas jogou esse papo de lasanha Demorou, demorou, nossa rima é louca Se o Orochi jogar fumaça na sua cara, você pega com a boca Já me vê, já perdi há seis anos, não improvisado Quando apanhou a sua desculpa foi, eu tava aposentado Não foi tão boa, eu te amasso É igual o maço do cigarro, e você tropeça no cadastro Eu sou a Levisli, eu não tenho rima A cabeça de flu, eu começo a fazer moicina E você, 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 você sabe de lá rimar mamando Você tá falando muito, por isso aqui, você prepara Ainda que eu lembro, eu tava sem voz Eu sou mulher, pra bater na sua cara Aqui no final de tudo, você que se fodeu Sem voz eu não rimo, mas quando eu tava com voz Quem te caregou, fui eu Centeno, 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 Centeno Silencio! 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 Atenção! Atenção! Por ordem de rima, né? Eles começaram Barulho quem gostou das imãs de Saboó e Marquisinho Barulho para as imãs de Levis Bichamuê Barulho em mão, barulho em mão para confirmar Barulho em mão para cima Quem gostou das imãs de Saboó e Marquisinho Diferentemente, barulho em mão para cima Quem gostou das imãs de Levis Bichamuê Levanta a mão esquerda Direita, prótese, cotoco Omuleta Quem gostou das imãs de Marquisinho e Saboó A minha direita Olha, mano É impossível Vamos lá, tem mais que 5 Começando daqui Tem quantas pessoas na live? Do Tik Tok Quantas pessoas? 3.500 Ai, calica Tem 3.500 pessoas na live do Tik Tok Beijo Beijo mais Aê família Enquanto da Gostona eu queria dizer que muito obrigado Muito cuidado Muito cuidado Quando ele acabar a gente bate palma Porque senão vai atrapalhar Oitenta e oito Oitenta e oito Demorou? Oitenta e oito também à direita Diferentemente Diferentemente Levanta a mão esquerda Direita, prótese, ou potoco Quem gostou das imãs de Marquisinho Vim aqui da esquerda Vai cair Passando Para a mulher Passando 60 community garota A gente vai parar! Vai que sim! Se é bom, você é um grande campeão! A concentração vive!